Essa linda peça aqui é uma capa de airfryer, vou estar colocando essa pérola linda aqui no leque, vou prender aqui no leque para o cliente poder aqui com a alcinha do outro leque poder estar fechando, olha que lindo que vai ficar. Então, eu entro aqui no ponto alto do leque, passo essa linha para trás, pronto, agora eu vou entrar no ponto alto do leque do outro lado para poder pegar a linha e passar para trás, a outra parte, ok? E agora eu amarro um no outro. Amarrei, vou deixar um pouquinho mais curto essa parte para eu poder vir aqui com isqueiro e selar as pontinhas. Pronto, já selei aqui com isqueiro e a cliente vai poder fechar com a própria alcinha do leque, ela fecha e vai ficar lindo na airfryer. Pronto, já selei aqui no leque, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto